Não era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou me botar E onde vou botar a mão, eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dá, não me perganta Tem muita gente que te ama, não me perguntei Não vou querer, não te vai adorcer, não me perguntei Não chore, quem cuida de você não dá, não me perguntei Tem muita gente que te ama, Deus falou assim Que vai acontecer, eu vou te falar, que o mundo vai passar Eu vou te falar, que eu vou te falar, que eu vou te convê dar Me beker aqui e eu vou te falar, que eu vou te falar então Amém. 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 Senhor, sem Cristo, meu Deus, confira a partida do coração, Oh, Pai, toda minha alma deseja a Ti, junto com os anjos eu cantarei, Aleluia, 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 Aleluia.